Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Miriam, do Orquidária MBC, da loja virtual MBC Orquídeas. Hoje eu estou aqui conversando com vocês sobre Botrix cinéria. Botrix cinéria é um fungo que geralmente a gente encontra nas Catleias e nas Falhanópolis. Geralmente, mas podemos encontrar em outras plantas também, certo? Em outras flores também. O Botrix cinéria, ele se localiza geralmente nas Flores. Ele não ataca os preseudos bulbos das Orquídeas, ele não ataca as raízes, as folhas ou o rizoma, certo? Ele geralmente ataca as Flores. O cuidado que nós temos que ter é não molhar as Flores. Se molharmos as Flores, a gente pode dar uma batidinha delicada nas Flores, tentar secá-la e deixá-la no lugar ventilado. Não podemos, de maneira nenhuma, quando as Flores estiverem molhadas, a gente tirar do lugar ventilado e colocar no lugar mais aquecido, fechado. Geralmente, isso provoca o fungo, tá? Você tira de um lugar bem ventilado e leva pra dentro de casa, por exemplo. Isso pode trazer o... levar ao fungo, tá? É o Botrix cinéria, certo? Então, o que é recomendado? Você molha a sua falhanópolis, por exemplo, mas não molha as Flores. Por quê? As Flores, elas podem se infungar com isso. Esse fungo, dê uma olhada pra vocês verem nas folhas. As folhas não tem nada, olha. Não tem nada nas folhas, não tem nada no caule. Então, realmente, ele fica somente nas Flores. Preste atenção nisso. Quando você for regar, regue as suas catleias, regue as suas falhanópolis somente no substrato e não mole as Flores, certo? Caso de o Botrix, o que você vai fazer? Caso de o Botrix, você isola a sua planta das outras plantas ou também você pode cortar as Flores. Cortando as Flores, com certeza, as próximas Flores não virão com Botrix, tá bom? Então, tomem cuidado. Não molem as Flores, hein?